Meus irmãos, eu quero ler com vocês no livro de Jó, capítulo trinta, verso vinte e sete. Meu íntimo se agita sem cessar. Dias de aflição me sobrevêm. Amém. O capítulo trinta de Jó é um capítulo muito difícil, perturbador. E isso se torna mais evidente quando lemos o vinte e nove e o trinta, de uma vez só. No vinte e nove nós temos ali detalhes sobre a sua vida, talvez seja o lugar onde ele mais fale da vida dele, assim dá para ter uma noção da sua importância. Ele mostra como ele fazia parte do conselho da cidade, como ele era reverenciado, respeitado. E ele era respeitado não só pelo seu poder, mas parte do seu poder, humanamente falando, parte da sua influência era decorrente da sua integridade. ele era um homem íntegro, ele era um homem sensível às pessoas, atencioso, procurava atender aqueles que precisavam e mesmo aqueles que ele não conhecia bem, ele tentava ouvir e ajudar. Então, era um homem de uma postura nobilíssima. E agora, no capítulo trinta, ele fala das pessoas que socialmente são desconsideradas e até essas pessoas o menosprezam, o consideram coisa de nada. Então, ele quis mostrar os extremos pelos quais ele passou, no caso, o extremo da bonança, da alegria, certamente ele passou dificuldades, mas era um homem muito bem sucedido em tudo o que fazia e agora a sua situação. E aqui, no verso 21, ele faz uma acusação séria a Deus, tu foste cruel comigo. E, meditando sobre isso, olhando a palavra crueldade, no Antigo Testamento, e a minha compreensão é que ele diz que Deus foi cruel porque é Deus que o colocou nessa situação, sendo que Deus é o Todo-Poderoso. Ou seja, a crueldade, entre aspas, aqui de Deus, está no fato de que ele não tem como enfrentar a Deus, ele não tem como se deparar com Deus e sair vitorioso. Então, você, ao mesmo tempo que vê a sua angústia, você vê a certeza que Jó manteve de que Deus é o Todo-Poderoso. Ele não entende a situação que está passando, mas ele sabe que Deus é Todo-Poderoso, que tem um controle total das suas aflições, tem um controle total da sua vida, domina todo o universo, toda a criação. E, no verso que nós lemos, primeiramente, meu íntimo se agita sem cessar. E é isso mesmo. Ele fala de uma dor intensa, íntima, no coração, embora a palavra coração aqui não apareça, e não é que ela esteja aqui no texto original, não é isso, mas é a ideia de entranhas lá no íntimo de sua alma. Ele está aflito, o íntimo se agita, se agita. Meus irmãos, quando nós somos tomados pelo medo, pela ansiedade, e eu aqui não estou trabalhando com a categorização de Chile, que nem de enrolumeio, extinguindo o medo de ansiedade, mas continuemos, então, quando nós somos tomados pela ansiedade ou pelo medo, nós eliminamos as nossas defesas. A ansiedade, muitas vezes, eu digo muitas vezes, porque há um espaço para ela no Novo Testamento, de um modo especial. Mas isso é um assunto que eu não quero desenvolver hoje. Mas, como eu dizia, a ansiedade, ela nos dominando, ela se torna uma espécie de infecção da alma, porque ela elimina as nossas defesas. para que ela se mantenha com vida, para que a nossa alma sobreviva, é como se ela buscasse as defesas de todo o resto do nosso organismo para lutar ali. E, assim, brechas vão sendo abertas em nossa resistência. E quando somos dominados pela ansiedade, além dos aspectos psicossomáticos, que a medicina indica, há um fato poderosíssimo, que é terrível em nossa existência, é que nós nos tornamos vulneráveis a explicações sem fundamento, a esperanças despropositadas, porque nós estamos abertos a qualquer tipo de palavra que aparentemente dê o caminho da solução. Quando nós estamos muito agitados intimamente, nós podemos incorrer na aceitação de meias-verdades que acabam por ser mentiras completas. Por isso que o caminho sempre para lidar com essa agitação íntima é oração. É colocar diante de Deus isso e pedir a Deus que nos direcione, que nos dê maior clareza, que nos dê compreensão, que nos dê fé, que nos dê esperança. Porque, de fato, quando não há medo, não há espaço para a gente exercitar a esperança, porque ela fica esquecida. mas, em meio ao medo, à angústia, Deus renova a nossa esperança e nos fortalece na fé. E nós, assim, fazemos como Pedro recomenda, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu sei que, nesses momentos, possivelmente, para muitos de nós, seja até difícil orar. Mas o caminho é isso, é esse. Colocando diante de Deus em oração é o que Paulo fala aos filipenses. A nossa alma está angustiada. Pois bem, coloquemos diante de Deus o que estamos sentindo. Talvez a nossa fé esteja vacilando. Bom, coloquemos diante de Deus que a nossa fé está vacilando. Se nós não compreendemos e nos revelamos, pois bem, coloquemos isso diante de Deus como Abacuque o fez. Mas não deixemos de falar com Deus e saber que Deus é o Todo-Poderoso e que ele nos guia, nos orienta, mesmo através do vale da sombra à morte. Que Deus nos dê paz e que o nosso íntimo seja confortado, tranquilizado pelo cuidado do Senhor. Ele nos guarde, nos oliente, e nos dê a paz. Amém. Amém.